Se vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça e pimo porto, sim senhor Eu canto pra louco O guerreiro, a gente cuidar da gente, Cristóvão e demais O médico falou que podia tomar uma ou você bebe seus olhos? Uma? Ele liberou uma? Se você não liberasse, eu ia tomar Isso não é dessa terra Isso não é o que estou bebendo, hein? O que está esperando aqui agora? Estou com o pinheiro ou não? Não é? A voz caindo, estou aqui em pé Recebimos o porto, sim senhor Eu canto E então nesse momento, a gente quer agradecer Os 30 anos Da carreira tão grande que ela faria o século Armas de fogo O meu corpo não alcançarão Facas e lanças Se querem Se querem Se o meu corpo estiver Rodas e correntes Se querem Se o meu corpo amarrado São jovem Cavalinho Corajoso Entrépido e vencedor Zéra Que me mandou Para a vida de nós Vem Vem Sim Vou no terreiro Pra bater o meu tambor Bato cabeça e firma o porto, sim senhor Don't Don't Don't